Tchau amigos, tchau, tchau, tchau Renato, alô, tchau, tchau Renato, pois é rapaziada Pra vocês que acharam que essa temporada de Porto Rico, mano, ia acabar na décima temporada Não rapaziada, é o seguinte, eu, Léo da Horte, fiquei mais uma vez aqui na Casa do Largo Aí ó, os meninos ainda foram embora, eu tô sozinho, um vizinho me chamou pra comer uma costela aqui, meu pai E aí, chama a costela aqui Chama meu parceiro É rapaziada, beleza? Não é uma costela Vou ficar mais essa semana aí, hein? Hum, coisa boa, hein? Ah não, isso aí, não, isso aí, oxi Isso aí é Palmeiras, meu parceiro, não faz isso comigo Que é Corinthians? Corinthians, caralho Beleza? Tá ali no movimento do cara aqui, ó Boa Beleza? Ei gente De boinha? Chega aqui É aqui assim mesmo, rapaziada Filmar não, vem com o peso Vocês tão fazendo de bom aí? Vou ficar mais uma temporada aqui, mano, na Casa de Porto Rico Estúpido o cheiro Estúpido o cheiro Estúpido o cheiro Ó, já veio aqui a bagagem de hoje Aqui é coisa boa, hein? Gente do céu Olha isso aqui, rapaziada Bom, os meninos foram embora na hora errada, meu parceiro Tô falando com você Tô falando... Se você chamar eu, tô vendo isso Olha isso aqui Olha lá, tá caindo tudo, velho Dá uma olhada Não, gente, isso aqui... Isso aqui tá de brincadeira Isso aqui tá fora do comum Eu acho que não presta não, né? Hum Ei, vamos fazer o seguinte, então Cadê? É... Vou puxar a cadeira e ficar lá fora E você não sair Olha, rapaziada Tá cortando agora Ô, sabe o que você parece? Um amigo meu Boquinha Momenta aí, rapaziada Se não parece boquinha Ele só faz churrasco lá em casa Só ele que faz Mano, isso aqui tá muito bom, rapaziada Olha isso aqui Meu amigo do céu Quantas horas no fogo ali? Misericórdia, rapaziada Agora são quase nove horas Oito e meia agora Deve tá molinha ou não deve? Mano, os meninos perdeu De ter ido embora agora Perdeu, ó A minha família... Eu não expliquei ainda o que vai acontecer Mas a minha família vai chegar daqui a pouco Daqui a pouco amanhã de manhã já E amanhã minha mãe, meu pai, minha avó Mano, vai passar o dia aqui em Porto Rico E a temporada de Porto Rico não acabou Apenas começando pra mim e pra minha família Os meninos já foram embora Falei pra eles ficarem Mas os meninos têm coisa pra fazer A gente vai fazer a viagem do líder A minha primeira viagem do líder vai ser a minha Vai ser na próxima semana Então, mano, vou ficar muito tempo longe de casa Mas vai ser uma boa casa Porque olha isso, meu parceiro do céu Olha, mano, eu tô com água na boca Licença, eu vou pegar uma Mano, por que os meninos foram embora agora? Nesse exato momento Não tá boa, não Não, não Não, não Pegar a mão minha, né? Tô Cara Não é porque eu que fiz, não Não é porque eu que fiz, não Foi muito boa Não é porque eu que fiz, não Meu cheiro Parabéns, hein Parabéns demais Jerminho, fala uma coisa pra você Prova aí E vê se os moleques não perderam se eles vão embora Olha, Jerminho, eu cortei Alguns vizinhos Bom Não A nossa temporada de ficar aqui na Casa do Lago Já tá acabando E eu só fui conhecer vocês agora E é isso Não gostaria de conhecer vocês no final Tinha que ter conhecido antes O Darkman entrou É, então Só aí, ó Então Ele ia estar vindo aí Não, olha isso aqui, gente Isso aqui é muita coisa linda Olha isso Parabéns, mano O cara que fez isso aqui Olha O cara não mexe com coisa pequena Só pela grande, ó Ah, lá, ele Cone gigante Costela Costela? É Parece tudo de carne O boquinha que ia gostar Tá aqui É, ele não parece boquinha? Aham O boquinha é feio pra caralho, então Ah O boquinha parece que ele é feio pra caralho Olha Olha É delícia Ó Hum É um Ai, tá quente, caramba Ah, vá O tal de churrasco Não, acabei de comer Deixa eu pegar Hum Quer, quer, quer comer? Não, vou comer Ó Hum E aqui, ó Um boquinha, você tem que aprender muita coisa de cara aqui, hein Quem? Tá carne muito boa Ó a linha carne Tá muito boa Meu Deus Olha esse pedacinho Rapaziadinha, voltamos pra nossa casa Voltamos pra realidade Véi, foi muito aleatório, eu juro Ah, vocês combinam isso aí? Não, não combinou Não é nem conhecer aquele vizinho Ele, mano, ele mora bem ali, ó Mano, aqui Ele viu eu gravando o vídeo Ele falou Tá gravando o vídeo? Eu falei Tô Ele falou Então vem gravar essa costela aqui Eu falei Ó, aqui eu vou mesmo, hein Aí ele falou Não, pode vir Mano Do nada Mas é o seguinte, ó Tá vendo que Rapaziada foi embora Ficou só eu aqui E como eu já tava falando pra vocês A minha família amanhã vai chegar aqui Então a temporada de Porto Rico não acabou pra mim A casa do lago não acabou Acabou pro Renato, né Acabou pro Gui Acabou pro Renato que não veio Tá ligado? Mas pra gente Ainda não A minha família vai vir aqui A minha família é da Nath também E a gente vai aproveitar muito, mano Muito, muito, muito Então basicamente é isso, rapaziada Amanhã minha família vai estar aqui E, mano De verdade mesmo Tô muito ansioso Porque É Vai ser a última vez que minha família vai estar aqui na casa do lago Aí depois sim A temporada vai acabar e Aí, mano Não sei Eu vou ser a última pessoa a ficar aqui em Porto Rico Enquanto Ela vai acabar, tá ligado? Aí Depois disso é era E o Jamie ficou aqui comigo Cuidado com você É Mano, você vai ficar sozinho aqui Falei, Jamie Fica aí O Jamie Vai, vai embora Aí eu falei, Jamie Fica aqui Ele Tem um notebook pra mim Porque o Jamie edita os Vigipá Pra fazer Jamie Fica aqui Ainda vai dar um jeito Aí eu tô pegando o notebook do Gui lá de Londrina Minha mãe vai trazer pra cá amanhã E vai dar tudo certo Tamo com a casa pra nós hoje E é isso, rapaziada Vamos aproveitar E até amanhã Oi Oi Xitiu um filminho? Mano, ela vai assistir um filme aqui Né, que eu não quero ficar também enchendo o saco Dos nossos vizinhos E... Mano, xitiu um filminho Tá passando um bagulho muito louco aí Ainda vai montar um roxo e ficar de boa Oi Ah, vocês estão pra cá, né, rapaziada Você tá de boa? Você tá chupado? Eu Eu tô molhado Ó, tá vendo? Coloca a mão no short Tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, tá vendo?